A polícia militar conseguiu identificar a quadrilha de estelionatários por meio de uma denúncia e a abordagem foi feita em vários pontos da área central. Chegou para nós a informação de que havia alguns elementos que estariam passando notas falsas no comércio, de pós-caudas. E baseado nessas informações, nossos militares, os alunos, os militares que estavam lá trabalhando no TLU, então começaram o rastreamento e localizaram um dos indivíduos apontados. E em conversa com esse indivíduo, ele foi apontando os demais envolvidos. Junto com a quadrilha foram apreendidos um veículo, notas falsas no valor de R$ 350, a quantia de um pouco mais de R$ 800 em dinheiro, bebidas e um pedaço de carne, entre outros materiais. Eles passavam a nota de R$ 100 no comércio para comprar uma mixaria, um produto de menor valor, e recebia o troco desse pessoal. Então a estratégia deles é justamente pegar o troco desse comércio, passando essas notas. Claudinei Soares Lemes, Jean Carlos da Silva Lemes, Fábio José dos Santos e mais um menor foram encaminhados para a 162 Companhia da Polícia Militar. E posteriormente foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. E todos negaram participação no crime. O problema de serviço lá é o de menor que veio junto. Veio junto, falou que ia ficar junto com o nome, e eu não sabia que ele estava soltando. Fábio alega ter problemas de saúde. Eu não cometi crime nenhum, não. Isso aí para mim, eu não mal entendi a situação, para mim, muito constrangedora para mim é. Eu sou inocente, tenho deficiência mental também.